Olá meninas, a semana passada eu não postei nada porque realmente não tive tempo, hoje é dia sábado dia 26 e eu vou postar este vídeo já de seguida. Primeiro de tudo quero agradecer os comentários que todas vocês deixaram, eu ainda não respondi porque realmente não tive mesmo tempo. Em relação ao meu irmão, as coisas melhoraram relativamente, ele saiu da fase do risco de vida, estava a haver uma melhora impressionante e entretanto não foi ontem, foi na outra sexta-feira, piorou novamente. Nós não sabemos ao certo o que é que se passa porque cada vez que eu pergunto alguma coisa só me respondem àquilo que eu já sei, não sei se me faço entender. Sabemos que formou líquido em volta dos órgãos, tiveram que voltar a pôr outro dreno, mas eu desconfio por aquilo que eu vejo que é provável que haja algum problema nos rins. Eu não adianto estar a explicar porque eu não quero explicar a situação toda. se ele corre risco de vida, eu penso que não, pelo menos eles dizem-nos que não, mas não deixa de ser uma situação grave, já que ele não tem qualquer defesa e ele continua a ter febre. Não sei o que é que se está a passar, segunda-feira vão fazer mais exames para ver se realmente sabem de onde é que vem toda aquela febre e aquelas dores que ele está a ter. E pronto, as coisas continuam complicadas porque, como vocês sabem, eu moro no Algarve, eu continuo internado no hospital de beija. é longe e foi à altura do Natal e vocês sabem, não sei se sabem, mas eu já disse várias vezes, trabalho na área da estética e na altura do Natal é uma loucura. Eu trabalhei imenso e todos os bocadinhos livres que eu tinha ou conseguia ter, eu aproveitava sempre para ir lá visitá-lo, tanto que é o de segunda, eu fui visitá-lo no domingo passado e só fui visitá-lo depois na quinta, dia 24. Dia 25 que foi ontem, também fomos todos lá visitá-lo. Hoje é dia 26, provavelmente não vou conseguir ir, mas iremos amanhã. Posto isto, mais uma vez quero agradecer, vocês foram, minhas queridas, eu hei de responder a todos os comentários. Só quero que esta má fase passe. Posto isto, não tive tempo de vos desejar um Feliz Natal, mas quero desejar-vos uma excelente passagem de ano e que este ano de 2006 seja para vocês excelente, que consigam atingir todos os vossos objetivos e que sejam muito felizes, tenham saúde, dinheirinho que também é bom e essas coisas todas. Então, o vídeo que eu trago hoje é sobre o projeto PEN, vai ser o vídeo final porque, como eu disse, eu queria acabar este projeto no final do ano. É verdade que ainda não estamos no final do ano, hoje é dia 26, mas eu não tenho usado maquilhagem desde que aconteceu isto com o meu irmão que faz amanhã 4 semanas, meu Deus. Eu não tenho maquilhado, eu não tenho tido vontade para isso, me maquilhei 3 vezes desta e foi tudo, incluindo hoje. E então vamos lá começar. Vou começar mais uma vez pelos produtos que eu não cheguei a usar durante este mês, foi se calhar um bocadinho menos do que um mês. Então, eu durante todo o projeto nunca usei este gloss, que é da Color Trend, da Avon, na cor Crimson, nunca o cheguei a usar. Também não usei este aqui, este está quase no fim, se eu tivesse se calhar usado como lip balm ou assim, talvez eu tivesse acabado, mas pronto. Este também é da Avon, da Color Trend, e este é o Cappuccino. Ele tem só, não sei se vai ser perceptível aí na câmara, mas ele só tem nas paredes e um bocadinho aqui no fundo. Foi mesmo por falta de uso. Outras coisas que eu não cheguei a usar durante o projeto foram estes dois protetores solares. Depois, este aqui, estas duas amostras que são da Uriage, que é o leite infantil com SPF de 50, nem sequer as abri. Tal como este aqui da Codaly, que também é o Soledivin, com o fator de proteção 50 mais. Aliás, 50 só. E pronto, estes foram os produtos que eu não... Aliás, este gloss aqui da Yves Rocher, o Plumping Sheer Gloss na cor 06 Fresse, também não o usei, meti-o apenas agora. Não dava aqui a bicha parva, por isso eu queria achar onde estão as marcas aqui. As marcas continuam iguais ao vídeo da última vez. Agora, os produtos que têm algum progresso para vos mostrar, são este perfume aqui, que é o Magnifique da Lancome, que eu consegui usar mais um bocadinho. Não sei se vocês estão a ver aí. E a minha anda aqui. Como eu disse, quase certeza que... Foi ela que pateu na câmera. Quase certeza que não o ia conseguir acabar, porque isto é um cheiro muito de inverno. E agora que começou a fazer mais frio, realmente tenho usado mais, ainda o usei bastante. Mas eu vou tentar acabar com ele igual. Depois, este protetor solar aqui, da veia, que é com proteção 50+, este usei um bocadinho. Ainda foi bastante, porque eu tenho usado todos os dias. Prontos. Ainda falta este bocadão todo. E eu não gosto muito deste protetor solar. Depois, tenho aqui a paleta Natural Face, da Too Faced. Em relação ao blush, como vocês sabem, o meu objetivo era apenas atingir a panelinha. E realmente consegui atingir a panelinha. Tenho continuado a usá-lo, porque eu nunca acabei um blush na minha vida e gostava de acabar este. Mas pronto, vamos ver. Depois, em relação aos corretores. Como vocês sabem, aqui o corretor normal eu já o acabei há vários updates atrás. Este aqui continua basicamente igual ao que estava da última vez que vos mostrei. Este é o corretor iluminador. Também tem panoinha. Com este não consegui atingir o meu objetivo, porque eu queria acabá-los. Mas também não me chateia nada, porque assim está-me a permitir acabar outros corretores cremosos, mais escuros, que eu tinha na minha coleção. O que é excelente. Por isso também não me aborrece muito. Mesmo assim, fiz um excelente progresso nesta paleta e não estou nada aborrecida com isso. Depois, tenho aqui esta máscara bioactivo, purificante e esfoliante com bardana, da Stanissim. Então, esta ainda tem aqui um bocadinho que eu vou tentar usar mais logo. Por isso eu vou dá-la como terminada. Eu era para ter usado até agora, antes de me maquilhar, mas como eu queria me despachar com os vídeos, não usei. Por isso vou usá-la de seguida a retirar a maquiagem. Eu não gostei desta máscara. Ela é muito velha aqui em casa e eu acho-o muito, muito agressiva. Mas pronto, finalmente vou me livrar dela. Agora sim, direta a todos os produtos que eu terminei durante o projeto, que foram imensos. Vou tentar manter uma certa ordem, se bem que não sei se vai ser possível. Então, shampoos secos terminei 4. 2 da Batiste. Este é o XXL Volume. Não gosto, isto deixa o cabelo pastoso, é horrível. O estou-me meça a cabá-lo. E este, a Hint of Color Dark and Deep Brown. Isto foi uma burrice minha, porque apesar de eu não ser loira, o meu cabelo é castanho claro. E isto, o pó era, deixem ver se dá para ver, não sei se estão a ver aí. O pó era quase preto e isto mutava-se no meu cabelo, por mais que eu tentasse espalhar. Mas tirando isso, é um bom produto. Depois, tenho dois da Sexy Hair, ou da Big Sexy Hair, que são os Volumizing Dry Shampoo. Este está todo terminado e este é o tal que se estragou aqui o spray e não sai nada. São bons, sim, são bons, mas não são dos meus favoritos. E são caros e enerva-me que isto tenha ficado aqui preso. Eu de início não gostava muito deles, porque achava que eles deixavam o cabelo duro e difícil de modelar e pentear. Mas depois, habituei-me a eles e até gostei. Se voltava a comprar, não. De cabelo, acho que foi só... Depois, de corpo... Parece que ainda está aqui outro produto. Acho que é só. De corpo, tinha três óleos todos da Avon. E como eu já disse, eu não sou fã dos óleos da Avon, com exceção daquela linha Planet Spa. Estes são todos da gama Skin So Soft. Este é da gama Satin Shears. Não. Este aqui era da gama Mineral Gems Glamorous Gold. Não. Não mesmo. E este aqui era da gama Skin Dizzy Acred, que ainda foi o melhorzinho que eu usei, mas mesmo assim, não. Não gastem o vosso dinheiro nisto. Ando aqui, bicha. Ando a mostrar-te às meninas, que já há muito tempo que as meninas não te veem. Olhem, eu estou gorda que nem uma porca. Sim. Olha, olha. Olha as meninas ali. Olha, bicha. Ali, bicha. Tu não queres olhar às meninas? As meninas gostam de te ver. Tu não queres. E acho que estive na minha casa de banho. Sim. Quero-me ir embora. Não gosto de vocês. Ela não gosta de ninguém. Depois, tenho este Body Splash da H&M, que é de lima e coco. Adorei o cheiro, confesso. Gostei muito do cheiro. Mas, como eu disse, eu não sou fã de Body Splash. E foi o primeiro Body Splash que alguma vez eu acabei na minha vida. E tenho imensos. Depois, tenho aqui um cremezinho de mãos, que é de Oriflame, da gama Christmas Surprises Sweet Berries. É um bom creme de mãos. Não há muito a dizer. Depois, ao nível de rosto, tenho este esfoliante da Avon, da gama Solutions Completely Clean. É um esfoliante demasiado agressivo. Eu estava a olhar para o lado porque ela está-se a pendurar no casaco do Nuno que está preso ali no vapeiro. Se comprava, não. Também já foi descontinuado. Depois, tenho esta máscara, que já falei. Também não é das minhas favoritas. Depois, tenho vários, vários protetores solares. Ou melhor, amostras de protetores solares. Ah, ainda tenho aqui outro vídeo de rosto. Tenho aqui esta máscara também da Oriflame, que é Orange Peel Off Mask Esfoliating for Normal to Combination Skin. Isto era uma máscara Peel Off e... Mini, para quieta! Isto não fazia nada. Pelo menos eu não achei que isto fazia alguma coisa. E eu continuo com dúvidas de que as máscaras Peel Off realmente façam alguma coisa. Depois, tinha duas amostrinhas deste protetor solar da Avon, da gama Anew. Com fator de proteção 50+. Este protetor solar surpreendeu-me. Não é nada mal. Mais duas amostras deste Moisturizing Sun Protection, com SPF 50+, da Mesoesthetic. Também gostei imenso. Depois... Aqui uma da... Aliás, três da Aven. Este é o High Protection Mineral Lotion, com SPF de 50+. Não, não gostei. E para pela oleosa, isto não presta. Depois, outro que é a emulsão com proteção solar antioxidante com toque seco. Também com fator de 50+. Eu cortei isto todos. Não. Perdoem, quem gosta isto desde que tem toque seco, mas isto não tem toque seco nem aqui na China. Depois, este aqui, da gama Cleanance, que é com proteção solar 30+, e é da gama de pele oleosa deles. Dos três que usei, este é o melhor, mas mesmo assim também não é um produto que eu compre. Depois, tenho aqui este da Isidine, que é o Photoprotect Extreme Pediatrics, com fator de 50+. É um bom protetor solar, só que isto seria uma replante de mosquitos. Por isso, não. Não voltava, não o compraria. Depois, tenho este da Eocerin, que é o Sun Protection Sun Lotion Extra Light, com fator de 50+. Eu, de início, gostei muito deste protetor solar e até estava tentada a comprá-lo, mas depois comecei a notar que isto esfarulava na minha pele. Aliás, quem notou foi o que eu, para notar essas coisas, é muito bom. E, por isso, não. Eu gostei de tudo, da textura e tudo mais, do facto de absorver super rápido, não deixava a pele branca, nem peganhenta, nem nada disso. Mas ele esfarulava, não percebi o que é que aconteceu. Pode ser que com vocês não esfareu, mas comigo esfarulava. E, por fim, protetor solar, tenho este da Avino Baby, que é com fator de 50+. Também não gostei. Eu, com protetor solar, sou muito esquisita. Depois, tudo que tenho para vos mostrar, são produtos de maquilhagem. E, agora, olhando assim, até usei imensos. Não tinha noção que tinha usado tantos. O primeiro é este aqui, de Body Shop. É um primer, é o Pearl Radiance Primer. Isto era daquela edição da Lily Cole. Eu usei tudo o que pude. Não, não gostei deste primer. Eu acho que isto também foi uma edição limitada, por isso já não consegue encontrar à venda. Não. Ele dava uma... Aliás, isto nem dava sequer grande luminosidade. Epá, eu achei que isto não fazia grande coisa. Depois, tenho uma base, que é esta aqui da Avon, que era a base em mousse, em stick. Esta era na cor ivory. E eu usei toda. Isto é o plástico. Não, eu escrevei aqui para dentro porque eu não gostei dela. É verdade. Muita gente adorava esta base, mas ela, entretanto, feita descontinuada, mas eu não gostei dela. Acabei também um pó, que é este aqui da Color Trend, que é o Oil Control, na cor Translucent. Eles, entretanto, mudaram a embalagem. E este pó é muito fixe. Gostei muito pouco. Depois acabei este bronzer aqui da Body Shop, que é o Chocolate Compact. Ele está todo desgraçado. E a cor que eu acabei foi esta aqui, que era a mais escura de todas. E como eu vos disse, pus nesta embalagem aqui da Avon, porque eu tive que a misturar com um pó compacto mais claro, porque senão não o conseguia usar. E como vocês podem ver, está vazio. Também não é um produto que eu tinha gostado muito. Depois, a nível de olhos, acabei apenas um produtinho, que era este lápis aqui, da gama Metallic Eye Pencil, da Essence. Isto era na cor 02 White Divine. Não. É muito baratinho, mas eu não gostei dele. E depois, acabei três produtos de lábios. Até estou estuprofata. Primeiro que acabei foi este batom aqui, que foi de uma edição limitada da Avon, que é a cor Peach Silk. Também não vou escavar aqui para dentro, porque eu tenho um monte de batons. Mas, gostei. De início, gostei mais dele. Depois, no fim, comecei a notar que ele acumulava um bocadinho no interior do lábio, mas a cor era muito bonita. Acabei este gloss aqui, que é o Lushes Liquid Lipstick, da Elf, na cor Perfect Pink. Gosto imenso destes produtinhos, muito, muito mesmo. E não lhes dou é o suficiente, por isso que eu prefiro batom. Não gosto, assim, muito deste género de glosses e assim. Mas, este aqui eu gosto imenso. E este ano, acho que acabei dois. Porque pensei que, já que gosto tanto deles, não percebi o que é que eu estava a usar e então usei-os bastante. E depois, acabei este gloss aqui da Color Trend de Avon, na cor Peach. Que tem um bocadinho no fundo. Eu tirei o stopper e tudo, não sei o que é que eu fiz. Mas eu não consigo chegar lá com o aplicador. Mas como ele está, assim, todo limpinho, está acabadinho. E pronto, meninas. Desculpem, tive que espirrar. Foram estes os produtinhos que eu acabei durante o projeto Pen. E eu estou muito contente porque ainda acabei a imensa coisa. Eu não tinha noção que tinha sido, assim, tanta coisa. E como a maioria das coisas eram coisas que eu não gostava, ainda fiquei mais contente. É isso. Espero que tenham gostado. Em 2016, estou na dúvida. Não sei se irei fazer um Pen Dead Palette. Ou um projeto Pen. Ou não sei como é que vou fazer. Ou um projeto dos produtos que eu quero usar durante 2016. Não sei como é que vou fazer honestamente. Deixem-me aí em baixo o que é que vocês acham que eu devia fazer. É isso. Espero que tenham gostado. E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau.